Obrigado, senador Adamares. O último senador escrito, senador líder, Carlos Pochini. Senhor presidente, primeiro parabenizar, parabenizar o exercício democrático que o Vassa Sena se conduziu na presença de todos os senadores aqui presentes. Senador Cajuru, por favor, na presença de todos os senadores aqui presentes. Eu, como líder de governo, governo Bolsonaro, também tive receio, como muitos brasileiros, pela perseguição política que se instalou no país. E tive muito receio e muita preocupação porque diziam que o presidente Bolsonaro era uma ameaça à democracia. Pois bem, o presidente Bolsonaro não é presidente há mais de um ano e a democracia continua ameaçada. E aí é que é o ponto principal da minha fala nessa sabatina. A democracia continua ameaçada, ministro Dino, não por vossa excelência de forma alguma, mas certamente porque o princípio básico da separação dos poderes e da harmonia entre os poderes, ele foi quebrado. Os poderes da república, algum deles se sobrepôs a outro, nas suas funções, ou se sobrepôs a própria procuradoria, no caso dos inquéritos, que com todo o respeito, doutor Paulo Gonê, ainda que uma resolução interna, que já seria um absurdo, na minha opinião, do STF admita a abertura de um inquérito, certamente não é quem abre, não pode ser quem julga. Até pelo compartilhamento das funções do próprio STF. E isso está acontecendo no Brasil há mais de ano. E a procuradoria vem se manifestando sobre a libertação de presos e vem sendo literalmente ignorada, a ponto de um deles ter morrido na cadeia. E as responsabilidades dos magistrados não são perseguidas. Mas, senador Flávio Dino, eu não acredito que a gente possa vestir duas facetas diferentes. A gente é fruto da nossa história, das nossas ideologias, sem dúvida. E na política, a política tem lado. Vossa Excelência ocupou um espaço político e ocupou o seu lado. Mas, agora, como magistrado, e aí, Vossa Excelência se traiu por duas vezes ao fazer uma metáfora futebolística, Vossa Excelência não está mudando de posição no mesmo time e nem está mudando de time. Vossa Excelência se coloca para ser o árbitro. E o árbitro é imparcial. O árbitro deve agir com honestidade. A função do magistrado é essa, ao julgar. Não é a função do magistrado legislar. E isso é uma interferência. É isso que ameaça a democracia. E Vossa Excelência, e não é pessoal, talvez seja o momento mais equivocado com todas as vênias para sua indicação. Porque não é só o momento de distensionar. E Vossa Excelência teve a chance, como ministro, de fazê-lo e não o fez, acirrou. Por que acreditar que lá, no STF, será diferente? Essa é uma pergunta. É também a mistura e a sobreposição dos poderes. Eu estava aqui pensando, o ministro Flávio Dino foi eleito senador, não sentou na cadeira. Os seus eleitores certamente esperavam. Muito bem representado pela sua suplente, sim. Mas eu sei porque sou o suplente. Infelizmente, o meu titular, Deus o chamou. Mas Vossa Excelência foi ser ministro. E de ministro será, ou pretende ser ministro do STF. Os seus eleitores, que depositaram a confiança em Vossa Excelência, não o viram nesse exercício. E lá, Vossa Excelência, por mais que não queira, Vossa Excelência será o político que é. E isso me preocupa. Porque estamos abrindo um caminho. Ah, isso já aconteceu antes. Já tivemos parlamentares magistrados no STF. E foram bons, muitos deles. O que eu não duvido que possa ser até. Mas nesse momento de separação dos poderes, é o pior gesto que a gente pode fazer para os poderes e para a sociedade. Se não fosse Vossa Excelência, fosse outro senador para não parecer pessoal, ministro Flavio Dino, eu teria o mesmo discurso aqui nesse momento. Fosse o senador Pacheco, que inclusive foi cogitado e é tido como um grande jurista, eu teria o mesmo discurso nesse momento. Talvez não no momento seguinte, à frente, alguns anos à frente, depois de distensionar, depois de cada um fazer a sua autorreflexão. Eu venho pedindo para o Legislativo interferir o menos possível no Judiciário também. E venho pedindo, repetindo às vezes, que o Judiciário tenha a capacidade, a grandeza de fazer a sua autorreflexão. Porque a autorregulação, a autorreflexão é o melhor caminho. E se tem um poder que se desvirtua, ele próprio deve encontrar o seu norte, trazer de volta, porque é a Constituição que ele se sujeita. Essa indicação, além de extemporânea, além de colocar em risco, além de não evitar esse tensionamento, agravá-lo, ela ameaça, e não por vossa excelência, mas pelo fato de vossa excelência ser um político, ter sido um ministro rigoroso, inclusive, no momento em que a democracia continua ameaçada, e infelizmente, digo como advogado, ameaçada pelo próprio Poder Judiciário. E como advogado, eu vou fazer essa crítica, porque ela é construtiva, e tomem ela como construtiva. Quando eu vejo aqui, doutor Goner, esperava até, porque já tinha visto, do ministro Flávio Dino, que havia dito que fake news pode ser crime, mesmo sem lei específica, né? Imagina, não há crime sem lei anterior que o defina, como? O ministro que quer, notório saber jurídico, ir para o STF se posicionar dessa maneira, que já havia dito, que o tempo da liberdade de expressão acabou no Brasil, foi sepultado. Ele não me surpreenderia, mas vossa excelência me surpreendeu, ao dizer, que assim como já foi dito, que a democracia é relativa, agora, o novo tema é que a liberdade é relativa. A liberdade não é relativa, é um direito natural do ser humano. A liberdade, quando excede, ela tem as suas consequências, e a lei é o que define, não é um magistrado. O magistrado aplica o que esse Senado Federal estabelece. Não há liberdade relativa, não há democracia relativa. Balela! Eu, para encerrar, senhor presidente, eu percebi, senador Flávio Dino, o senhor tem várias facetas, eu espero um dia poder conhecê-lo mais a fundo, porque não é pessoal, e conhecer a sua melhor. Mas eu sempre vou desconfiar daqueles que se vestem de lobo em pele de cordeiro. O indivíduo é único, não há como se desvencilhar, é a sua história. Vossa Excelência, para concluir aí a pergunta, Vossa Excelência, a sugestão do senador Sérgio Moro, ele sugeriu, para distensionar, que as sete parlamentares que sofrem de Vossa Excelência notícia crime, se há o seu compromisso em desistir. Talvez seja um ato já de grandeza e distensionamento. E eu vou além, se Vossa Excelência, eventualmente, por amor ao debate, for aprovado, antes de passar o seu cargo, se Vossa Excelência teria a grandeza de, junto ao presidente Lula, pedir o indulto dos presos do dia 8 de janeiro, a anistia que esse país, quando viveu a época do terror, teve a grandeza de dar, sendo certo ou errado, para distensionar o nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a palavra, o senador Flávio Dino. Mais uma vez e sempre, remarco que não considero em absoluto que o Poder Judiciário brasileiro é uma ameaça à democracia. Tem uma divergência profunda com quem imagina isto. e faço mais uma vez essa nota de desagravo à magistratura brasileira porque eu acho que é injusta essa afirmação de que o Poder Judiciário ameaça à democracia. Sobre a conduta, repito, não há duas faces, não há duas pessoas. É a prática o critério da verdade. A prática fez com que eu fosse governador de todos os maraenses. com apoio inclusive de partidos de direita. O senhor é do PL. A imensa maioria dos prefeitos do seu partido no Maranhão apoiou minha candidatura ao Senado. Os deputados do seu partido na Câmara hoje, aliás, ontem, assinaram uma carta de apoio a mim. Então, é a minha história que fala por mim. São os seus aliados que falam em abono na minha conduta sempre respeitosa em relação a todas as posições políticas. Sobre essa suposta rigidez da separação dos poderes, ela não existe. Quem diz isso é a Constituição, não sou eu. E veja o quão perigosa é essa visão equivocada. se nós levamos esse raciocínio à enésima potência, todas as indicações de autoridades judiciais que passassem pelos poderes políticos estariam erradas. Em nome da separação. Veja aonde o argumento conduz. Se seu argumento fosse correto, essa sabatina não poderia estar ocorrendo. Porque é uma indicação para o poder judiciário submetida a um crime político. Se o seu argumento fosse correto, todos os senadores e senadoras, inclusive o senhor, quando fez pedidos ao seu presidente da república para nomear magistrados, estaria praticando uma ingerência indevida no poder judiciário. Então, realmente, não existe essa separação estanque. Isso nunca existiu. Desde Aristóteles até hoje, de fato, o sistema prevê aquilo que é chamado de Jackson Bellas, freios e contrapesos. então, há ingerências recíprocas e, por isso, eu sou um defensor do poder judiciário brasileiro, sempre fui. O que não imuniza de críticas, de condutas de um ou de outro, mas, assim como eu sou contra a ideia que alguns acham, todos os políticos são corruptos. Essa é uma ideia nociva ao Brasil. não posso concordar por conseguinte com a ideia de que todo o poder judiciário, todos os juízes ameaçam a democracia, que é uma ditadura judicial. Realmente, eu divirjo respeitosamente de vossa excelência, mas, divirjo profundamente disto. Finalmente, duas, três observações sobre as notícias crimes. eu já respondi ao senador Moro, claro que vou, como disse a ele, de coração aberto, receber a sugestão dele. É preciso examinar caso a caso, porque houve ameaças de morte, houve ameaças de agressão física, ameaças de tiro, eu fui agredido em espaços públicos, meus filhos foram agredidos, minha esposa foi agredida, fisicamente, inclusive, moralmente. Então, é preciso olhar caso a caso. O senhor imagina crianças de sete, dez, doze anos, assistindo agressões como os meus filhos, infelizmente, assistiram. Então, é preciso examinar, mas, como eu disse, eu acredito na estrada de Damasco. E, claro que, compreendo que os fatos se transformam e vou examinar, como disse, de coração aberto a sugestão do meu colega Sérgio Moro. É, é, eu também me referi, é, não, eu estou me referindo exatamente a alguns parlamentares, infelizmente. Eu estou informando a vossa excelência. Em relação à lei específica, eu jamais disse isso, que fake news é crime sem lei específica, eu jamais disse isso, senador. O que eu disse e repito é que fake news pode, fake news é imoral, fake news é coisa de criminoso, de bandido, é abjeto. Agora, na tipificação penal, é claro que a fake news não corresponde a um único tipo penal, foi isso que eu disse e reitero. Fake news pode ser calúnia, pode ser injúria, pode ser de formação, pode ser ameaça, pode ser constrangimento legal, pode ser violência política contra as mulheres, pode ser associação criminosa, pode ser organização criminosa, pode ser tanta coisa. a única coisa que eu afirmo que fake news não é, é coisa de gente honesta. Então, é isso que eu, de fato, tenho essa diferença em relação aos que defendem fake news, o que eu acho muito estranho no meu código moral e jurídico. Sobre liberdade de expressão, mais uma vez esclareço, a frase, infelizmente, foi editada, a frase, num contexto em que havia apologia a um homicida de criança na cidade de Suzano, foi a seguinte, não existe liberdade de expressão como valor absoluto. É essa frase. Não é dizer que não existe liberdade de expressão, eu jamais proferiria tamanha avenera jurídica. Eu disse liberdade de expressão como valor absoluto. E aí, evidentemente, como o senhor sabe, como advogado, que a liberdade de expressão encontra fronteiras exatamente na atividade do legislador. Quem estabelece fronteira não é o juiz, é o legislador que estabelece. Quando o legislador diz que você não pode praticar racismo, esse é um limite à liberdade de expressão. Quando o legislador diz que você não pode imputar falsamente alguém à prática de crime, isso corresponde ao tipo penal de calúnia. Então, quem estabelece fronteiras não sou eu, é a Constituição e as leis. E é isso que eu disse e agora reitero. tchau.